Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Muito obrigado por esse ano maravilhoso Parabéns a você que ensaiou, a você que me dedicou Por favor, uma salva de palmas pra você mesmo, que você merece Depois desse ano tão sofrido, dois anos de sofrimento Deus nos deu saúde pra estar aqui Uma grande salva de palmas pra Deus Nosso rei e nosso pai maior, obrigado Deus O senhor é tão bom, tão maravilhoso, obrigado Tô aqui cheio de saúde, tô pegando, tanta saúde Obrigado, meu Deus Galera, é o nosso último ensaio de rua Em sexta-feira, na madrugada do dia 23 Dia de São Jorge, dia de vitória Dia 23, o couro vai comer É o dia da nossa vitória Quem acredita faz barulho aí? Quem acredita não, brinco aí Baixinho, 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 baixinho Eu vou contar até três Eu vou fazer uma vez só porque eu confio em vocês Mas tem que ser com toda a força do mundo Para que o universo se abra pra nós Para que o universo abra as portas da vitória Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem aí? Para que o universo abra as portas da vitória Para que a nossa tatuapé fosse o melhor carnaval das nossas vidas Luz, felicidade, prosperidade e amor para os nossos pares Eu vou contar até três E eu quero que você enche o pulmão Grita com a maior força que você tiver nessa vida Eu acredito, beleza? Para a vitória do nosso acadêmico Eu vou contar até três Eu vou contar até três E eu quero ver o meu acredito de vocês Um, dois, três É o exército Obrigado, meu Deus Ataca, chocolate, que o Celso está dormindo E eu quero ver o meu acredito de vocês Recuou Tanto forte na senzala Negro cantando e dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento Não existe mais de batar Só existe a esperança Para o novo amanhecer Só existe Que foda-tropia vai sair do chão Adorei, adorei Adorei a salva Dei pro velho padigueiro Abaixar nesse guerreiro Adorei, adorei Adorei a salva Dei pro velho padigueiro Abaixar nesse guerreiro Cabeça branca Cabeça branca Fio de corda no pescoço O cheiro de café É de novo é o seu Cabeça branca Cabeça branca Fio de corda no pescoço O cheiro de café É de novo é o seu Cabeça branca Adorei a salva Cabeça branca O cheiro de café Adorei as almas Sempre respeitem os mais velhos O respeito com o mais velho ensina o mais novo Uma salva de paz pros nossos mais velhos Adorei Adorei as almas Abença vovó e abença vovó E todos os nossos ancestrais Abença vovó e abença vovó 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 É tudo o nosso Um, dois, um, dois, três, vai Abença vovó e abença vovó 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 Música 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 Música